Fábio Rousse, aqui é o nosso candidato a deputado estadual, major Fábio Rousse, engenheiro do IME, major do exército brasileiro, já foi candidato na eleição de 2018, então o homem tem mente de família e não ao nosso presidente, foi o primeiro suplente na campanha passada e agora ele volta para a seleção para vestir a camisa de verde e amarelo, para dizer que essa política esquerdista não pode voltar para o nosso país, é isso, Fábio? Com certeza, o capitão Alberto Neto é uma das maiores lideranças do Bolsonaro no Congresso Nacional, aqui no Amazonas como deputado federal ele fez um excelente trabalho, três anos e meio em defesa do nosso presidente aqui no estado, as pautas que ele trabalhou, tudo que ele fez no Congresso Nacional a favor do presidente Bolsonaro, mostrou a lealdade do capitão Alberto Neto para o nosso presidente, então você que é eleitor do Bolsonaro, que conhece o trabalho do capitão, que conhece o trabalho do major Fábio Rousse, eu fui candidato em 2018 a deputado estadual, perdi por muito pouco, mas eu não mantive, não desisti, mantive o meu trabalho, a minha lealdade ao presidente, mantive a minha coerência Alberto, eu costumo dizer isso para os nossos eleitores, nós que somos de direita, bolsonarista, nós temos que ser coerentes, nós temos que manter o nosso discurso, porque a pessoa depois que ganha, ou depois que tem um resultado positivo, mudar para o outro lado, trair o presidente, trair as suas pautas, trair o seu eleitor, isso aí é falta de caráter, você é um deputado que manteve a sua coerência, manteve a sua palavra, a sua lealdade, por isso que você vai ser reeleito, e por isso que o Alberto Neto hoje aqui no Amazonas é a principal liderança bolsonarista, com certeza. E esse aqui ó, chamo ele de Tarcísio do Amazonas, menos, 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 formado no IME, engenheiro, professor, amã, bem mestrado, formado em direito, e meus amigos, acompanha nas redes sociais, do Major, Valeu, Rousse, deputado estadual, é 22 mil, 22 mil, igual ao Bolsonaro, fechado com o Bolsonaro, federal 2210, abraço.